Nós, na música, assim, às vezes a gente vai lançar o nosso EP, CD, o nosso single, o nosso clipe e a gente segue o passo a passo dos grandes, né? Então, sei lá, de repente a gente vê o Emicida com a estrutura de um laboratório fantasma lançando um som. Aí você olha e você fala, pô, mano, o Emicida tá fazendo assim, 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 então eu vou fazer também. Porque o Emicida é, tipo, o top do bagulho no momento, por exemplo. Só que a gente, às vezes, não para pra pensar que, tipo, isso serve, essa linguagem serve correta, mas serve pra qualquer área que você estiver, qualquer nicho, enfim. Que é o seguinte, o Emicida tá jogando num jogo aqui. E aqui são diferentes os desafios e diferentes os recursos. As pessoas, a cultura é diferente, né? E a gente, sei lá, tá num nível aqui. E é a mesma coisa, são outros recursos, outras pessoas, outras culturas. Então, por exemplo, o Emicida tá aqui, se ele lançar um disco surpresa agora, sem dar uma palavrinha antes, pum, lançou o disco surpresa. Meu, em uma hora, nos quatro cantos, tem gente já ouvindo o disco, já comentando as linhas e tudo mais. E aí você olha e fala, caramba, mano, então é isso, o negócio é lançar disco surpresa. Aí vai lá gente, né, simples, mortais, pum, lança o disco surpresa. Não acontece nada, tá ligado? Por quê, meu? Porque ele já passou por aqui, ele tá aqui agora. A gente tá aqui ainda. Então a gente tem que ir daqui até chegar aqui. Não adianta fazer o que ele tá fazendo. É igual você chegar na academia e querer fazer um puta pesão se você ainda não fez um treino de resistência, por exemplo, entendeu? Então é isso, às vezes, tipo, eu acho que é importante a gente se basear nos caras grandes, que são grandes naquilo que a gente quer fazer. Só que a gente tem que pensar por que ele faz dessa forma. E acho que a melhor forma de fazer alguma coisa baseada em alguém que a gente quer ser igual é pensar como aquela pessoa fazia quando tinha o recurso que você tenha hoje. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que a gente queira chegar no nível de lançamento de um MC, sei lá. Só que você tá aqui, né? Vamos supor que você tá aqui significa assim, tipo, ah, eu tenho dois vídeos no YouTube, quatro sons, 500 seguidores, sei lá, enfim. Acho que a coisa mais sensata a pensar seria, tipo, ah, quando o MC tinha mais ou menos esse tempo que ele tem de rap, quando ele tinha mais ou menos esse tanto de seguidores, mais ou menos esse número de faixas lançadas, como ele agiu? E ainda assim você tem que considerar que isso faz, que se isso, vamos supor assim, se o nível que o MC da Tava que você tá hoje, em termos de tudo, foi pra ele há oito anos atrás, você tem que pensar, tipo, nossa, oito anos atrás, né? Tipo, qual que era a tecnologia? Como que tava a comunicação? Como é que tava o cenário, a sociedade nessa época que ele fez isso? Será que fazer isso hoje seria útil? Ou será que hoje eu teria que pensar esse princípio, só que com as novas tecnologias? Ou até você pode pensar mais longe, pô, o que eu tenho que na mesma época ele não tinha o recurso, que se eu seguir nesse caminho e mais adicionar o que eu tenho, que ele não tinha, eu posso conseguir um resultado, né? Então, acho que às vezes a gente peca na divulgação porque a gente pega o palco do top e compara com o nosso bastidor, que só a gente sabe o quanto é sofrido. E aí a gente se frustra, né? A gente não tá comparando bastidor com bastidor, e mesmo que seja bastidor com bastidor, essa comparação tem que ser, tipo, se vocês estavam, quando vocês estavam mais ou menos com o mesmo recurso, como que vocês estavam usando esse recurso? Eu acho que isso permite que a gente pense a nosso lançamento de uma forma crítica, né? É crítica e na sequência criativa pra você poder, né, com a sua proatividade fazer as coisas acontecerem. Então, resumidamente, lançar um álbum surpresa, se você não tem a fã num Jay-Z, num J. Cole, é uma... é queimar um recurso gratuito. Agora, se você tá nesse nível, aí é outra coisa, aí lançar um negócio surpresa pode ser um super marketing, né? Aí se vocês acharem que esse assunto aí tem a ver, é interessante, e isso aí vocês podem adaptar na cena de vocês, se vocês fazem música, faz teatro, faz TV, faz engenharia, é monge, enfim, sei lá. Pode adaptar no que você faz, certo? E se vocês acharam interessante essa ideia, de repente eu posso fazer uma live especificamente sobre a experiência de vender CD na rua e fazer um comparativo com as pessoas que já venderam disco na rua e o que eu vejo das vantagens e desvantagens de vender o disco na rua como algo que pode ajudar, né? E que nem eu te falei, que nem eu falei pra vocês, se você trocar as palavras específicas, o que eu falo serve pra qualquer coisa que você vai fazer, se seja na música, no esporte, enfim, né? A gente tá falando assim de pensamentos internos, estratégias internas, sentimentos, a criatividade pra fazer um projeto um projeto original, uma coisa diferente, uma coisa que impacte. Eu adoro esses assuntos, eu gosto de bastidores de tudo, tudo eu gosto de bastidores, por isso que existe o consultor de rima, né? Que pra mim seria o bastidor da cabeça quando você vai escrever, quando você vai fazer o improviso. Bom, basicamente é isso, pra não ficar muito extenso é mais ou menos o que eu queria falar. Resumindo, na cena que a gente tá, não adianta comparar o palco do número um com o seu bastidor. As comparações tem que ser qualitárias, tem que ser justas. Então a gente tem que levar em consideração várias coisas a se comparar quando a gente quer atingir um nível de alguém que a gente quer espelhar. Pô, eu quero espelhar o Michael Jordan, tem 17 anos. Pô, como é que era a rotina do Michael Jordan com 17 anos? Pô, o que ele comia, como ele treinava, como ele pensava, onde ele morava, onde ele estudava, como que era a relação com os pais, como era a tecnologia na época dele. Aí você pode começar a tentar abstrair essa ideia, né, que é abstrata e transformar ela numa rotina pra você. Agora se você tem 17 anos e você fala puta, mano, errei a última cesta dos últimos segundos do jogo e o Jordan não erraria, né? É uma comparação injusta, você vai sempre se frustrar. Mas é basicamente isso. E pra fechar, aquele freestyle. Aquele freestyle, certo?